Olha, eu sei que de todas ela que menos mudou, ela continuou namorando o Diego, o único casal que vingou E ela tá bem tranquila, um pouco mais madura que o último Só que o que muda agora é que os gêmeos chegam, eles jogam RPG de vampiro, que ela adora E é toda essa vibe rebelde, essa vibe vampiro que ela sempre amou Então, eu acho que isso vai levar ela me humilhar um pouco nessa onda vampira Como é que tá me falando de gravar agora? Só não dormi Você já dançava, cantava? Eu cantava Na verdade, eu comecei a atuar há menos tempo Eu canto desde pequena, minha família fez calcos Adoro cantar E rolou essa oportunidade de fazer as duas coisas juntas E eu adoro dançar, que é o meu fraco Você quer te perguntar? Você não dançava? Não Quer te fechar? É Não, não, não é questão de aprender, é questão de ensaio Acho que quanto mais eu treino a coreografia, quanto mais eu ensaio pro show Mais eu tô pegando e dá pra ir levando Mas é com certeza o meu maior desafio Uma das coisas, na verdade, que me fez mais ter vontade de participar de Rebelde Era que eu ia poder tentar e atuar ao mesmo tempo E atuar faz poucos anos, enfim Eu comecei a estudar a interpretação há alguns anos E é uma coisa que eu me apaixonei muito Eu quis muito trabalhar com isso E quando eu vi a oportunidade de fazer as duas coisas, por exemplo, não tem nada mais a minha cara do que isso É a sensação da realizada Com certeza Eu estou me realizando conforme eu vou fazendo Conforme a gente vai cumprindo esse projeto que é Rebelde Estou construindo as minhas realizações e as minhas condições E como é que faz pra lidar com as pessoas? Com as pessoas? Na verdade, tem as pessoas, mas o principal são os seis, né? Os seis que estão sempre juntos E o bom é que é um grupo que teve uma habilidade muito boa A gente está super bem A gente curte muito a presença do outro A gente brinda, a gente zoa Dá até saudade quando está perto Mas nos poucos fins de semana que a gente tem A gente some, não quer nem ver a cara um do outro Tipo, ah! Outras pessoas! Vida normal! Mas é bem tranquilo, a gente está levando uma coisa Às vezes calha de um fim de semana que a gente não tem show Não gravar sábado e domingo Tipo, esse último fim de semana Não lembro a última vez que teve Mas foi sábado e domingo agora Que a gente não trabalhou Mas antes disso eu nem vi Nem vi pra cá Mas é explorar A gente vai encontrar os meus amigos Em modo saudade É assim que... É daquele rio aí É lá do Rio? Todo mundo é lá do Rio Caraca! Eu estou em São Paulo É verdade É lá do Rio A minha família toda é de lá Meu pai, mãe Tudo isso Na verdade o meu avô paterno É de Belém Do Pará Mas a gente da família assim A gente está orando E então rola uma conversa A gente faz coisas artísticas A gente canta junto A gente sempre faz um som É bem mais musical A família do que a artes Sua irmã Caricato A Terra A Brice Todos são A Terra, a Estrela O Pedro Todos estão em cartaz Em alguma coisa Todos estão fazendo algum projeto E é bem legal A gente troca muita figurinha A gente bate bastante dessa coisa E ela tem o nome, né? Todos têm o nome É É Pedro, o Sol, a Terra, a Estrela Ele é o Céu E o Mar e o Sol Você está orando agora? A vida pessoal não fala Mentira A gente tem essa Descrição Não, é uma descrição É uma preservação também Acho que quanto mais a gente preservar a vida pessoal E divulgar o trabalho Melhor O foco na verdade é o trabalho É o que a gente faz profissionalmente Para a gente 4 4 6 5 8 7 8 9 9 8 ieran